Wellington boa noite tio é fazer uma pergunta meio polêmica aqui hoje é sobre a ronda porque que a ronda não traz o modelo premium de baixa cilindrada para o Brasil falo a CBR 250RR que é uma moto muito bonita e a CB300 café eu acho um absurdo fica indignado e eu queria sua opinião sobre isso e também agradecer excelente resposta que você deu na Live uns dias atrás aí que eu fiz uma pergunta daí amarra melhorar o motor da MT-03 para ter mais potência e consequentemente economia você deu uma excelente resposta muito obrigado pela atenção forte abraço Obrigado Wellington não traz obrigado querido e ele é de São João Del Rey Minas Gerais Wellington é não traz porque o nosso mercado primeiro nosso mercado é um mercado que eles não acreditam que uma moto dessa é cara é tanta coisa e parece que eu sou o tio chato que fico sempre dizendo é porque a gente é lascado mas é pô entendeu é vamos lá eles estão pedindo 21 mil na twister essa twister que o pessoal tá chamando de CG zona aí galera paga paga sorrindo dizendo uau uau né o farol alógeno ainda o não tem nem suspensão invertida não tem ebreagem deslizante nem nada 21 mil na twister na twister na twister na twister na twister na cg zona 250 certo e aí quanto é que chegaria uma cbr 250 rr para aqui porra dona como aquela que que eu mostrei que tem na ásia quanto é que chegaria aqui 30 pau e eles não venderiam por menos de 25 mil 30 aí você acha que ia ter mercado e aí o cara vai ver outras motos não é mas eu vou pagar 30 eu junto mais um pouco pego uma 500f gente se entende então o brasileiro ele tem muitas restrições financeiras e a indústria as montadoras na realidade elas não arriscam elas não gostam de arriscar exatamente pelas restrições financeiras que o nosso país tem a crise econômica que nós temos não tem dinheiro rolando para a maioria dessas pessoas tem dinheiro rolando mas tá na mão de poucos mas a galera mesmo que pode fazer consórcio se lascar é melhor para eles ter aquela base aquela base normal que é da twister da da já é falar fez a tui vamos falar de ronda twister a cg vão acg então já tem aquela base instalada ali já tem aquela galerinha ali para que que você vai mexer em time que tá ganhando porque se a gente já tá ganhando dinheiro e outra coisa uma cb 250 rr não tem eles não têm uma planta para poder montar essa moto aqui eles teriam que produzir teriam que fazer uma nem planta falei errado uma linha de montagem falei agora sim é certo uma linha de montagem para essa moto não tem quando você faz uma linha de montagem tem que ter investimento nisso tem que investir e essas motos elas são importadas elas não são produzidas aqui e aí é royalties é uma coisa que quando a ronda brasil ouve isso royalties eles os caras começam a se tremer os caras da da ronda começam a se tremer eita eita fala quando você chegar se você tiver oportunidade você querido produtor de conteúdo você que é bajulador da ronda você produtor de conteúdo coleguinha que fica lambendo as botas do marketing da ronda quando você se você for aquele aquele pequeno revolucionáriozinho de zerda quando vocês forem tiver oportunidade de comer os canapézinhos da ronda em algum hotel fazenda bosta desse ou forem lá em náus na pista de teste zerda da ronda tô brincando né zerda não é massa quando vocês forem lá aí chega perto de um de um diretor desses lá chega perto fácil lembra de mim na hora lembra de mim aí faz assim novo aí você passa por ele tiver o cara lá aí você passa do lado e ele faz assim ó aí você vai ver o cara fazer o cara vai sambar vi royalties ele vai ficar louco porque a ronda brasil não gosta dessa palavra royalties não gosta porque é dinheiro que eles perdem pô pra que que eu vou pagar royalties royalties numa cb 250 rr se eu posso oferecer a bosta da twistona aqui a cg zona 250 ó pra quê eu vou continuar eu oferecendo essa bosta pra cá do que eu ter que pagar royalties entendeu gente é simples lucratividade no dia que eles começarem a perceber ó a cg zona não tá vendendo tanto vamos trazer uma novidade não tá vendendo o povo não tá gostando enjoou aí sabe quando eles têm uma reunião assim de pauta né que tem o pessoal do marketing oi pessoal do marketing da ronda eu se lascar não faço questão dos canapés de vocês não ó aí tem o pessoal da diretoria né comercial financeiro sei o quê aí tem o presidente lá aí quando eles fazem a mega reunião pra falar do né debater lá os produtos produtos tal aí aí eles falam aí vem um lado da estatística lá do financeiro quer que seja do marketing aí vai dizer assim ó pessoal isso no futuro distópico tá ó gente problemas o que que houve como assim problema a gente tá sempre bem vendendo os trouxas lá é consórcio o que que aconteceu meu Deus não não o consórcio tá bem a gente tá vendendo pros trouxas lá tá tudo bem então o que que é peças não não a cg a cg quebra brosta quebra tá tudo bem não tem problema tá tudo bem continuam quebrando a cada 60 mil tá tudo certo continuam vendendo peças os trouxas vendem a cada dois anos tá lindo o ecossistema rodando tudo fluindo bem então o que que houve o que que houve meu Deus é a cg zona aí eu o diretor pam 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 como assim cg zona a 250 que a gente botou nome twister sim seu presidente é essa mesmo tamo com problema lembrando que é um futuro distópico tipo x-men estamos com problema problema a fez é tá vendendo mais do que nós como assim é tá vendendo mais que nós que que nós faz eu acho que o público brasileiro não quer mais a cg zona 250 aí eu aí eu ó aí fica aquela loucura toda né não indo não eles não podem ir né tá tudo novo meu Deus meu Deus depois de 200 mil anos futuro distópico futuro distópico vendendo a cg zona 250 sem mudar um parafuso aí o o presidente olha pro povo lá do design né só é desgraça o que que houve com vocês rebanho de desgraça eu pago vocês pra pensarem também novos dois dois James novos neles evos cabreocráticos vocês não contrata Aquele po pra fazer botar a tinta de ouro pode ter que pin 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 norma pra ficar e pnotizar o povo brasileiro só as desgraça porquê que vocês não estão fazendo os adesivos cabreocráticos anuais Ô, seu presidente, é porque tá faltando criatividade, todo ano a gente troca de adesivo todo ano a gente troca de adesivo a gente não consegue mais pensar em nada Sua desgraça Tá tudo demitido Quando chegar na situação dessa, aí vai chegar pra engenharia Seus engenheiros de zerda Por que que vocês não fizeram trocar um parafuso pra diminuir 5kg na moto? Sua desgraça Como fizeram lá os japoneses lá, os covardões da Yamaha picote chuchu, os caras conseguiram diminuir 5kg, há 10 anos atrás, da Fazer Aquela bosta que tem o painel ruim Aí o pessoal da engenharia, ô, seu presidente É porque o senhor disse que não era pra mudar nada, pra economizar, né A gente, a gente não fez nada 10 anos tá aí Sua desgraça, tá tudo demitido Pronto, aí demitiu o povo do design O povo da engenharia Aí tem que contratar tudo Aí sabe o que que eles fazem? Aí sim, com a hecatombe feita, eles vão acionar a equipe do Japão Aí vem o Japão e fala Não é problema Não é problema Nós tem uma solução Vamos mandar pra vocês a moto mais vendida da Ásia por módicos aí fica Entendeu? Eu sei que ficou uma bobajada Mas é pra vocês entenderem que não vem pra cá Enquanto a gente continuar aceitando a CGzona a brosta a CGzinha Tá tudo bem Não vai mudar Quando houver esse futuro distópico aí sim os caras vão começar a pensar nos royalties e trazer as motos legais lá da Ásia royalties Música 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 Legenda Adriana Zanotto